Eu estou aqui na casa da Natália Ushua, ela vai ensinar uma receita com picanha, mas é diferente, não é na churrasqueira não, no tradicional, é na panela de pressão. Natália, quais são os ingredientes? É 600 gramas de picanha, um pacotinho de 65 gramas de sopa de cebola, duas colheres de manteiga e meia cebola ralada. No caso também tem uma long neck de cerveja prita. Bom, são ingredientes simples, fáceis, né? Ali na carne você já passou sal? Sim, sal a gosto, só para dar um tempero mesmo, para ficar com gosto no caso. Nós vamos começar colocando duas colheres de manteiga na panela de pressão e a cebola ralada. O importante é também não salgar muito a carne, porque a manteiga já tem sal e o creme de cebola também, né? Também. É só deixar para dar uma douradinha na cebola. Depois que deu uma douradinha na cebola, nós vamos acrescentar a carne. Vamos esperar dar aquela selada na carne dos dois lados. Agora nós vamos acrescentar a cerveja preta na panela. 350 ml, aquela garrafinha mesmo, né? Isso mesmo. De qualquer marca. E por último nós acrescentamos o creme de cebola. Então tem que dissolver o creme junto com a cerveja. Sim. Aí esperar dar consistência no molho. Todo esse processo é bom falar também, Júlia, que é com fogo médio a alto, tá? E agora na hora que a gente vai colocar na pressão, nós vamos abaixar o fogo para não queimar o fundo. E fechar a panela, esperar dar pressão. Depois de pegar pressão e 20 minutos, está pronto, Natália? Está pronto agora. Vamos abrir a panela aqui. O caldo está bem consistente, grosso. Pode mesmo dar essa queimadinha na panela, que é normal. Se quiser acrescentar um pouco de água, é bom. Bom, então vamos mostrar depois. Cortado no prato, fica bem mole. Pega o sabor, tudo certinho. Fica, fica muito bom. Para essa receita, você precisa de meia cebola ralada, duas colheres de manteiga, 355 ml de cerveja preta, meia peça de picanha, um pacote de creme de cebola, que equivale a 65 gramas, sal a gosto. Bom, gente, está pronto. Está aqui a dica de hoje. Maravilhoso, cheiro perfeito. Vale a pena mesmo. Natália, muito obrigada. Eu agradeço a você, Júlia, TV Unifev, por mais uma vez estar participando do quadro de culinária com vocês. Júlia, muito obrigada.